Legal Hmm Tantaut do Seng é de foda O negócio é o seguinte, nunca perdi o JZ na minha vida, vambora Ai, pô porra Um que errou aqui também O que tá acontecendo aqui atrás? Caralho, filho porra, tá de tanquei a lei, mané Mas, cara, eu sou muito bom de JZ, eu sou muito bom de JZ Puta que pariu, já acabou essa porra, já acabou, já dá seu render já Zuleik, olha que nick bacana Pra caralho, Zuleik O nick do cara é simbolic, velho, ele é o quê? Um símbolo Zuleik Zuleik De zoado, caralho, aí, ó Seven, foda Olha como eu sou criativo, eu boto um set no... Carre sobrou pra mim, eu tô calado, caralho Tô indo bot Vem não que aqui já tá ganho, já Porra, moleque, nem eu sabia que eu podia fazer isso Ô, o cara tá pegando o mei, velho É Torna no top, torna mais não É, não tô desingido, mano, muito bom Não Caralho, viado Ele flechou? Flechou Flechou, eu apertei só o quê, só, filho Vou puxar o quê, filho Se quiser Ficam feliz, Zuleik Pua Caralho Vou matar, tô chegando Mano, fica chovendo Vira, vira a bundinha pra mim mesmo Vira a bundinha Vira essa bundinha gostosa, vai Ah, nem fodendo, mano Opa Ah, uma porradinha Morreram Ah, mano Ele vai cair aqui na minha trap Na outra trap Caralho Caralho Ah, porra Ah, porra, mano Quem que te matou? A torre Não, fugir, velho Fechou o flame pro carry? Boa Fechou o batu, então Fechou o tapa? Que isso, cara O cara fica ali no matinho É igual o Kayle aí Caralho Matei, matei pra tu, matei pra tu Caralho Quase que volta Nossa Toma Que fofa Caralho Rumei Eu estourei a marca do W Com a ult do Zera Tchau Caralho Sumiu, filho Caralho O cara tá torto, cara Vou pra cima e vou pra baixo Vou pra cima e vou pra baixo Ele não sabe pra onde vai Caralho, mano Daí não dá não, viada Porra Não, mano Porra, viada Até eu também darei FF, não. Bot bom. Bota isso lá no vídeo. Bot bom, o cara é um barra 6. Descento, descento. Tô indo o Shaolin. Ajudou o amigo. Bora, caralho. É pop, é? Caralho, cara. Bota, mata. Ah, não tiro. Mata aí, relaxa. Tem outro Shaco no jogo. Com a minha ult também, velho. Mesma ult que eu peguei. Caralho, qual é a chance disso, cara? Tó. Tá aí, pode ir. Quando bota a ult? Ai, caralho, não morreu. Que isso? A life, mano. Caralho, a life, viado. O Shaco tá aqui. Tô indo aí. Tô indo. Ai o Shaco tá aqui, porra. O que eu falei? Ninguém me avisou, velho. Caralho, ninguém me avisou. Caralho, ninguém me avisou. Cadê o Shaco? Ele tá pegando last hitzense arrombado. Consegue vir aqui? Ele vai vir aqui, ó. Tem um cara com outro de se desliga aqui, velho. Que isso, viado? Caralho. É porque ele negoçou. Negoçou ele, porra. Ele deu o que na hora do bagulho. Aqui, 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 aqui. Vem, dragão. Não deixa ele fazer esse dragão, não. Vem cá, pelo amor de Deus. Sai daí, Shalynh. Vem cá, esquece barricada. Só mais uma. Só mais uma é foda. Só mais uma. Bota o clone pra ir. Boa, moleque. Vai ter necessidade que vem aqui, não? Pô, como é essa mulher que tá falando assim? Tô com medo dessa ult da Nidali, viado. Tá sem a ult. Mas volta, volta rápido nesse modo. Tô indo, tô indo. Ei! Eu acho que eu paro. Ele vai ser top. Tá aqui, eu tô jogando... Ai, ai, eu tô tomando. Tomei. 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 A torre caiu, por que eu tomei o hit? Solei alguém, finalmente. Tomei. Esse cara tá atancando muito, não. E olha que vocês são dois a três e ele tá fazendo filmar, moleque. Tomei. Deu mais uma porrada lá, o ar alto, filho. Ok. Vem pra cá, Zulek. Vem pra cá, Zulek. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, porra. Porra, outra que eu vá, caralho. Pra cá, caralho. Tô chegando, Barça. Tô indo, Sérgio. Tô indo. Nihihihi... Ai, caralho! Gozána na cara! Quebra, 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 quebra! Nihuuuhuu! Iiiiiii. Legal. Homem-bomba ali, viado Chaco-bomba Porra, ali, caralho Hello Caralho, caralho Não Não tem range, né Se fosse qualquer outra DC, tu matava, viado Que pariu, velho Chicotinho miserável Comprei na loja de brinquedo das crianças Porra, meu Na caixinha aqui Olha minha ult Horrível, minha ult Caralho, olha o penta Olha o penta O penta de 3 Penta aqui no chicote Caralho, tu parou pra ultar, viado É Ela voltou no E Ai Quase que eu roubo Relaxa que eu tô com a ult do... O que é isso? Vai me bate, me bate. Light hit com o seu escroto. Você é a piada, Kizzulaipsons! Que isso? Tá voando água em você? Olha isso! Você viu? Joga um W aí. Olha lá! Tá voando água em você, veto! Tô mijando em você. Caralho, sai! Pô, tá hidratado hein? Tô transparente. Caralho, mas morre pra mim também Ah não, foi o fake? Puta que pariu Eu tava estelando Caralho Ai, de xoxota Vou ser sonado pela pobre Caralho, o que é isso? O campeão não é melee, ele é ridículo Execute que tomou, tá? Vou matar mais um DJ Muitíssimo obrigado aos novos membros do canal Challenges Diamante e os Mestres